é só beleza vamos aproveitar aqui agora galera a gente vai descer aqui para olhar aqui a cocheira do gado a ver eu coloquei sal ontem para me ver mais ou menos essa quantidade que o céu está comendo que a gente fica longe permite saber que vou fazer uma mistura do sal hoje aonde que eu quero que vocês vê lá depois como é que vai ficar lá beleza então vamos descer lá agora e não descer de moto mesmo aí ó e aqui agora e pega o capim seco tá secando muito rápido pessoal muito rápido mesmo viu a situação aí ó é mas aqui quando você vai aprofundando aqui mais para dentro o capim já fica mais verde tá vendo se eu não cair aqui vamos ver se nós conseguimos chegar lá nossa tem que ser piloto demais para fazer um trem desse aqui viu galera e aí joga os velhos da d20 menino quando eu falo para você que eu já fui considerado o melhor piloto do norte menino ninguém acredita fala que eu tô brincando olha uma coisa dessa nossa senhora olha olha o carreirinho que eu tenho para sair tá vendo aí ó tá vendo aí galera pessoal eu tô descobrindo aqui o gado o gado agora devido a seca entrou bastante ele tá indo muito no sal tá vendo aí ó ó ó ó e a quantidade que tem agora tá bem mais pouco e só para mim negócio ele aqui ó moço não consigo quebrar um pauzinho não só para mim ver se tá colado, como que tá é por isso que eu falo, o sal bom tem essa vantagem, tá vendo? eu tô vendo aqui, esse tanto aqui, esse tanto aqui só dá pra hoje e amanhã eu coloquei aqui 10 quilos de sal, então se eu colocar aí 20 quilos de sal, vai dar para comer uma semana, é a proporção que eu quero estar fazendo aí, agora em diante observando assim ainda, graças a Deus, você pode ver que o capim fanascou muito, tá vendo? mas tá aí firme aí, e a gente que na lida, acabando de vir lá, no começo vocês viram os vídeos passados, acabando de vir lá da casa de seu aparecido, onde que eu tava lá no Ribeirão, filho, é só pra buscar isso aqui pessoal, ó, onde é que eu uso pra fazer os vídeos, gravar, estragadinho, pessoal, vamos fazer almoço, né galera, fazer almoço pra almoçar, porque o bicho pega, nós tratar um peixinho lá rapidinho agora bora bora opa tem que ser piloto, galera mas estamos juntos aí, velho, precisar de mim, vou contar com o meu apoio aí, viu inclusive, quero deixar um abraço aí, pro meu amigo aí, o Arle, do lado de João Pinheiro Leonardo, do lado de Goiás, estamos juntos, vamos pra luta morar na roça é assim, essa lida aí é todo dia, é assim, e eu tô vindo morar na roça, velho, meu serviço aqui na roça, vou tá lá e cá, lá e cá, tem dois endereços, é aqui na roça, e lá, e lá no Urucuja, com mais um abraço, cai no canal se não for inscrito, beleza? Fica com Deus, tchau!